Oi, eu sou a Bruberry, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vida no Crime. E hoje a gente vai tentar formar uma gangue, já baixei o mod e tudo. Acho que essa vida só de vender não tá dando pra gente, não tá tendo muito lucro, inclusive, essa foi boa. Inclusive, quer ver aqui, ó, já curei algumas, tem que curar mais, né? Mas, ó, já tenho vários pacotinhos pra vender, tem que colher aqui. Mas, antes, eu acho que eu vou tentar vender aqui, ó, as coisinhas que a gente tem antes que elas estraguem. Só que ela precisa muito comer, então primeiro a gente vai comer. E aí, enquanto isso, a gente já pode ir criando, ó, criar uma gangue. Infelizmente, pra você criar uma gangue, você precisa maximizar todas as habilidades de... de... turks, né? Todas. Então, eu tive que maximizar, gente. Eu sei que, né, ela tá no início, só que eu queria muito fazer uma gangue agora, sabe? Porque, como eu falei, é uma minissérie, não vai ser uma série gigante se a gente ficar postergando até ela atingir nível 10 em tudo. Ia demorar 300 anos. E a casa dela é bem suja, né? E que ela tá... Será que dá pra ela tomar uma smite? Que é igual o sprite? Dá pra gente tomar depois e vir aqui, ó, expor objetos. Bom, amiga, vai lá, vai lá. Ó, lavando a docinha, gostei. Ó, pera aí que eu fiz caca aqui. Bem na hora que apareceu pra criar uma gangue, eu cliquei ali pra colocar o prato. Mas tá tudo certo. Você não vai vender de roupão, né? Foi. Criar uma gangue. Os Sinkusa são membros de um sindicato de crime organizado transnacional originário do Oriente Médio. Eles são notórios por seus rígidos códigos de conduta e natureza de feudo organizado. Parece coisa chinesa, japonesa. E o nome também parece japonês, porém, é do Oriente Médio. A gangue da 15ª Rua. A gangue da 15ª Rua originou-se na 15ª Rua em São Machu, né? A primeira gangue de multirracial e multietnica da região. Eles são famosos por sua violência e código moral subcultural. Bandidos de Newcrash. E não tem nenhuma de Willow Creek. Mas vamos lá. Os bandidos de Newcrash foi iniciado por membros que escaparam da gangue 15ª Rua após uma desavença interna. Assim como a gangue da 15ª Rua, eles são conhecidos por seu comportamento violento, tráfico de drogas e código moral subcultural. Lacoza Simstra. Lacoza Simstra é um sindicato de crime organizado do tipo terrorista mafioso. Suas atividades principais são extorsão de proteção e supervisão de acordos e transações ilegais. Eu acho que eu vou nos bandidos de Newcrash. Bom, foi. Ela ficou energizada com a Smite. Concentrada. Os dois. Ficou feliz e tal. Ah, vamos assumir o controle na gata e iniciar a venda. Fiquei ali tão vidrada em criar gangue. E aí a gente pode gerenciar a tripulação, né? Quem que vai ser os membros da nossa gangue? Vamos contratar um povo aí. Eu queria um pessoal aqui do meu bairro mesmo, sabe? Tipo, ela... Ela é... Eu sei que é do mundo. A gente ainda não viajou muito pro mundo, mas ela eu sei que é. É, deixa eu ver o outro pessoal aqui. Tipo, o louco e tal. Esse povo, sabe? Eu acho que ia dar muito bom, ó. O louco. Será que sai? Ai, sai. Ai, que droga. Vou ter que pesquisar aqui certinho. Tem duas celestes e michelles são aqui. Que loucura é essa, gente? Que dergues são essas? Acho que o Dante Gomes tem cara que faria parte da minha gangue. Vou contratar esse lerói. Pronto. Gerencie sua tripulação... Hoje eu não tô com a dicção muito boa nem com a leitura. Gerencie sua tripulação e acompanhe suas missões a partir desse menu. Membros da gangue. Posso remover? Sair. Eu sou classificação de líder 2. Mia acabou de aumentar a sua habilidade de membro de gangue. Aproveita esse bônus adicional do chefe. Líder de gangue. Mia acabou de se tornar uma líder de gangue. Ela pode contratar 3 membros de gangue no menu. Conforme a classificação de líder aumenta, mais interações relacionadas são desbloqueadas. Tá bom. Vou chamar o povo aqui. Convidar membros. Conhecer. Vou conhecer eles. E vou chamar eles. Porque são um pessoal aqui, ó. Que eu não conheço muito tirando louco, né? O povo aí, eu chamei eles, mas eu não conheço eles. Deixa eu só ver se os preços... É, tá 300% mesmo. Alguém vai comprar isso aqui? Pelo amor de Deus. Estou tentando vender faz dias. Isso daqui não vende? Ah, essa daqui não foi a que eu bati nela. Foi. Mano, o povo não compra. Esse daqui, ó. Esse daqui eu quase contratei ele. Conhecer os membros da gangue. Eu quero conhecer todo mundo. Olá, bom dia. Tudo bem? Venham pra cá. Ah, eu tenho que ir até lá. Eles não vêm até aqui, não? Poxa, não... Não, não tenho muito conhecimento. Ah, eu posso... Não posso ir na minha casa. Eu não tenho muito conhecimento, não. Eu não queria sair dali. A gente pode ir num... Deixa eu ver aqui que a gente pode ir. Será que não tem um lugar meio abandonado, assim? Acho que a gente vai vir aqui, ó. No cemitério. O rolê bem louco. Gente, essa tela de carregamento tá demorando demais. Eu tô ficando com medo, sabe? Que... Pugou o bagulho aqui, né? Vamos esperar atentamente, viu? Porque hoje, só porque eu tenho compromisso, o jogo tá de brincadeira com a minha cara, hein? Gente, realmente deu um bug, tá? Mas o que que eu fiz? O que que eu vou fazer, na verdade? Esse povo, será que ele quer comprar uma daqueles? Ele, eu acho que... É o Hank? Não, não é. Porque o Hank acabou de pedir pra vir comprar, mas eu não tô vendo ele. Bom, né? Eu tive que reiniciar porque bugou. Acontece, acontece. Então, eu vou convidar dessa vez. Será que é convidar pra sair? Ah, eu espero que não. Tô com medo que eles tão vindo. Graças. Entra, entra. Olá, tudo bem. Não te conheço ainda, mas vamos nos conhecer. Inclusive, né? Cortaram a luz. Eu não tenho dinheiro, gente. Cortaram a luz. Você aqui. Olá, muito bom. Opa, gostei. Gostei que já entrou aqui, ó. Pegando lixo, arrumando a casa. Então, como que você está, querido? Cara de nóia, né? Olha só, gente. Olha esse zóio. Olha esse zóio. Mas, o que a gente vai fazer? A gente... Deixa eu ver se tem alguma aqui interação. É, discutir. Acho que tem que discutir aqui as coisas aqui. Inclusive, você é muito bom discutir porque eu sei que ele tem um laboratório. Que ele faz coisas. Vamos planejar a traje? Ah, dá pra gente planejar o nosso traje de gang. Eu amei. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. A gente vai ser muito estiloso. Uma gang muito estilosa. Ah, eu gosto dos nossos looks. Eu posso planejar o traje pra todo mundo. Eu quero que a gente tenha... Ai, tô em dúvida. Porque eu gosto do traje dele, sabe? Eu não queria planejar um traje, assim. Mas, vou planejar, né? Vai ser um bem chique. Tipo assim, ó. Pra gente fingir que é... Gente... Gente... É, que tem dinheiro. Deixa eu colocar um calçado aqui. Cadê? Um calçado social. Eu não gosto desse daqui. Então, eu vou trocar esse daqui, ó. Pronto. Perfeito. Maravilhoso. Um divo. Um deuso. Olha como ele está aqui. Vamos ver se a gente já desbloqueou mais interações. Que você vai desbloqueando. Lembram que a gente leu ali? De acordo com o tempo e tal. É... Chegou o louco. Gangue. A gente pode... É. Vamos fazer umas missões? Enviar para missão de roubo. Eita, já estavam brigando? O que aconteceu ali? Calma, a gente é tudo amigo do crime. E daí o louco vou enviar pra uma missão da maconha. Aqui, ó. Olá, louco. Tudo bem? Então, vamos enviar para missão da maconha. Eu sou líder 3 já. Minha agora pode contratar dois executores do menu gangue. Oxe, ele foi fazer ou não? Ah, ele foi embora. Eles estão tudo brigando aqui. O louco tá furioso. Tá, ele foi. Então, quero que ele vá pra missão da maconha. Tá, eles estão indo. Por isso. Enquanto isso... É... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eita. Eu pensei que era um tiro, gente. Juro. Não posso enviar nada. Então, eu vou contar uma história engraçada de gangue. Vamos fazer socializar aqui pra gente ser amigo. Socializar com nossos amigos do nosso trabalho. Falar sobre tráfico. Vou fazer todas essas interações pra gente ver se vai desbloqueando alguma coisa. Sei lá, né? Falar sobre polícia. Vamos falar sobre gangue rival. Boa, boa. Gente, será que acontece alguma coisa se a gente encontra alguém da gangue rival? Não sei. Porque no... No violência ou no Life Treasuries acontece. Acontece. Ah, eu tô perdidinha aqui porque eu baixei o mod agora. Há pouco tempo. Então... Eu não sei. Eu vou ver se tem buffs ali. Já vejo, gente. Eu só tô fazendo todas as interações pra gente dar uma olhada. E vocês voltem com dinheiro porque eu preciso, viu? Eu preciso de dinheiro pra eu pagar minhas contas. Não apareceu nada aqui, tipo, da gangue, sabe? Mas eu vou... Eu vou falar pra ela fumar porque ela tá precisando. E agora é só esperar... Ah, eu posso contratar mais gente, né? Lembrei, verdade. Tem que contratar mais gente. Eu tô pensando em conhecer ali o povo aqui do lado porque eu acho que eles dariam muito... Seriam super ótimos pra minha gangue, sabe? E eu não conheço todo mundo, eu acho. Tá, tem a Tiara. A Massi. Rita. Mas essa daí eu vendo. Eu quero a Valéria. E a Tiara. Pronto. Agora eu vou contratar elas aqui, ó. Tiara. Aqui, ó. Gerenciar tripulação. É a Tiara e a Valéria, tá? Executores ou membros... Executores. Tá bom. Executores. Vou contratar dois executores que vai ser elas duas. Então vai ser a Valéria e a... Como que é o nome? Tina. Agora vamos achar a Valéria. Achei, gente. Achei. Prontinho. Vou acompanhar as missões. Missões em andamento. Vamos ver. Ah, tá. Não temos nada aí de atualizações. Quero ver mais coisas. Vamos gerenciar mais coisas pra ver. O Leroy foi mandado para um roubo. E se ele não voltar em um ou dois dias, eu tenho que rastrear de novo. Eita que ele pode ser preso. Gente, pra não ver ninguém mais querer comprar dergues de mim. Eu posso subornar a polícia. Nossa, umas 10 mil. Ah, convide o grande traficante. Nossa, desbloqueei mais coisas, né? Porque eu tô no nível 10. Ah, ranking. Que é isso, amigo? Que é isso? Eu só não vou te dar uma surra. Porque eu sei que você é meu cliente fiel. Tá bom? Eu sei. Esse é o traficante maioral? É sério isso? Poderoso? Gente, lembrando, eu tive que fazer tudo aquilo pra poder desbloquear as gangues. Igual eu falei, não vai ser uma série grande. Então se a gente fizesse até chegar a nível 10 em tudo isso, ia demorar muitos episódios. Então eu preferi chitar mesmo pra gente ver essa parte das gangues e tudo mais. Chegou um povo aqui. Que é isso? Tô com medo. Eles são com a roupa igual. Será que não é gangue rival? Quem são vocês? Olá. Muito boa tarde. Gente, eles são com o celular na mão. Eles estão... Tá, ele tá com dois celulares na mão. Tô com medo. Quem são vocês? Aves seguranças dele? Talvez. Uh. Então, tudo bem. Eu acho que ela tá com interesse nele. Um interesse bem... Sabe. Vamos pedir se ele namora? Então, você tem namorada? Ih, não. Aparece as interações românticas? Ele é um adolescente. O traficante poderoso é um adolescente. Por isso que não tá desbloqueada alguma... O drugs, né? Ah, tá aqui assim. Ah, não tá não. Esse poderoso não serve pra nada, porque ele é o... Um adolescente. Tá bom, né? Convidar acompanhantes masculinos. Convidar xamã. Consultar... Eu vou vender, né? E vou consultar acompanhantes masculinos. Isso é o quê, gente? É o que eu tô pensando? É o que eu estou pensando? Eu vou clicar aqui pra ver, né? Se for algo muito pesado, a gente ignora, né? As acompanhantes estão... Gente, eu tô com medo do que que é. Apareceu ali. Eu cliquei. Ai, tá. Pronto. Encontro um cliente para negociar. Eu vou na Rita, porque ele eu acabei de vender. Então, provavelmente não vai dar certo. Eu só espero que o jogo não saia dessa vez. Porque se sair... Deixa eu só salvar antes. Se sair, eu não sei. Daí deve ser o mod que tá bugado. O da gangue, né? Que foi o que eu adicionei agora. Vamos encontrar aqui no cemitério uma coisa bem de boas. E vamos já, né? Fazer o que a gente precisa. O que a gente precisa pagar nossas contas. Ai, não tem dinheiro. Poxa, essa Rita não tem dinheiro nunca, né? É que ela é também uma moradora de rua, né, pessoal? Chegamos em casa. E, pessoal, eu tô continuando aqui sem Face Cup. Porque eu fui pra um compromisso super urgente, assim. Em cima da hora. Voltei. Tô aqui gravando um restinho de nada, tá? Vai ser um episódio curto mesmo. Por conta disso, tá? Então, eu só vim aqui terminar de gravar. Que a gente fez lá. Chamaram os acompanhantes. E quando eu cheguei, ela tava dando um beijinho nele, gente. Então, eu acho que é o que eu imaginei. Caramba, só que eles saíram correndo. Assim, então tá bom. O povo todo saiu correndo. E a gente tá sem grana. Vocês lembram, né? Que por isso tá tudo escuro. Eu vou cuidar aqui das coisas. Vou regar tudo. Eu não consigo cuidar delas. Mesmo elas estando com ervas daninhas. Os acompanhantes aqui, ó. Cadê os acompanhantes que tava? Tinha aparecido, juro! Convidar acompanhantes. Ou será que era que... Gente, eu não sei. Mas eu juro que eu tinha visto aqui chamar os acompanhantes. Ou será que era do Wicked e eu estou boiando? Não sei, gente. Ai, talvez seja do Wicked. Verdade. Não, tá em inglês meu Wicked. Sei lá o que aconteceu. Mas eu vou convidar os membros da gangue pra ver se eles vêm. Vou chamar... Na verdade, eu vou chamar a Tia Ali e a Valéria pra dar uma missão pra elas, né? Só vou cuidar aqui das coisas. Deixa eu... Eu queria guardar no inventário aqui as coisas para não estragar. Tá difícil vender isso daqui, hein, gente? Não tá sendo fácil ser uma confeiteira do tráfico. Eu só vou cuidar aqui também, tirar as ervas daninhas. Porque assim, essas plantas estão tenebrosas. E eu vou fazer ela fumar algo, porque ela tá precisando aí ficar um pouquinho na paz. Mas deixa eu só conversar aqui com as meninas sobre a missão. Cadê? Ai, eu não consigo porque eu já enviei um membro recente pra maconha. Poxa! Mas... Então eu não posso fazer nada com elas? Ai, que triste. Ai, amigos. Ajuda aí. Eu tô precisando de grana. Eu achei que podia. Sabe? Eu vou colher todas as minhas cannabis pra colocar elas secarem também. Que eu tenho que colocar aqui nos potes. Será que eu tenho mais potes? Não, não tenho. Mas eu tô com esse jarro aqui. Que tá curando ainda. Por que que tá aqui, gente? Eu tô com esse negócio aqui, vaporizador. Eu não entendi o que que vaporizador é, pra ser bem sincera. É um verdadeiro vaporizador de dupla. Utilização para estratos de ervas secas. Não entendi. Será que é pra colocar as dergs ali? Meu Deus, ela caiu, coitada. Gente, tá tudo de mal. A piora aqui, hein. Meu Deus, a mulher tá pelada aqui na chuva. Ah, ela deve estar tomando banho de chuva. Mulher do céu. Não faz isso que o YouTube me mata. Vai pra dentro de casa. E vamos tentar conversar aqui, mulher. Eu não consigo, gente. Não consigo. Nossa, eu tô muito curiosa pra saber o que que era aquele lá dos acompanhantes, gente. Sério. Foi aqui, né, que eu achei os acompanhantes. Não, era aqui, ó. Nossa. Consultar no médico. Convidar chama. Comprar. Loja de conveniência. Subornar polícia. Enfim, vai ficar na nossa imaginação sobre o que que era. Eu vou tentar ver se o Hank, ele vai querer comprar alguma coisa. Se bem que ele comprou há pouco tempo. Mas eu não posso desistir, né, Hank? Meu querido. Você é o único que vai me ajudar a ter uma grana. Eu preciso encontrar mais clientes, né. Inclusive, vou ficar aqui, né, no parque. Porque eu que tenho atrás do cliente, se não eles atrás de mim. Então, vou ficar um pouco aqui no parque. Ver se eu acho um povo aí louco que tá na chuva. Olá, Hank. Tem uma surpresinha pra você. Na verdade, não é surpresa que você vai ter que pagar, né. Mas, tem aqui uma da boa. Natural. Super. Olha, ótima. Ah, mas cara. Nossa, tá cara, hein. Eu consigo vender mais uma? Será que eu consigo vender as duas? Ai, consigo. Acho que eu consigo pagar as contas. Consigo. E ela acha ele muito feio. Muito obrigada. Você é o melhor. Eu sei. Muito obrigada. Será que aqui tem banheiro? Não tem. Caramba, você quer me matar. Um membro da gang voltou com a missão. Eu queria até ver se eu encontro uma pessoa. Mas, não tem ninguém aqui. E essas árvores que tem essas marcas? Que estranho, gente. Que isso? Mas, eu queria encontrar alguém aqui. Mas, não vou encontrar ninguém nessa chuva, né. Ainda mais muito escuro. Eu vou voltar pra casa e vou chamar os membros da gang. Não diz de qual missão, né. Se foi a de drogas ou se foi a do assalto. E eu estou curiosa pra ver se eu ganho dinheiro ou se eu não ganho. Isso é só missão mesmo. Só pra fingir que tá fazendo alguma coisa. Se não ganhar dinheiro, gente. Nós vamos ter que partir pra outra coisa. Porque, senão, tá passando dos limites isso daqui. Vou pagar minhas contas porque sem luz não dá pra ficar, né. Deixa eu pagar aqui, ó. Pagar contas. E chamar os membros da gangue. Deixa eu ver aqui, ó. Convidar membros da gangue. Vou convidar todo mundo pra ver se... Ah, ele. Ele aqui, ó. Ele conseguiu voltar da missão. Ô, maravilhoso. Maravilhoso. Deus. Os dois voltaram. Os dois. Os dois conseguiram. E aí, missão? Ah, pegar o espólio do roubo, tá. Então, a gente vai dividir aí o dinheirinho. Eba! O povo tá tudo dormindo, né. Mas, tudo bem. Outro dia, eu chamo eles. Amanhã, eu chamo eles pra pegar a grana. Pegou aí o dinheiro? Os policiais apareceram e me perseguiram por quatro quarteirões. Eu mal saí de lá. Sinto muito, chefe. Poxa, eu contando com a graninha ali, mano. Será que eu consigo mandar ele pra uma missão? Lealdade. Dar uma surra reprimida. Ah, eu não vou reprimir porque, né. Acontece essas coisas. Eu vou mandar ele pra uma missão de novo? É, não vou reprimir ele. Será que eu reprimo? Mas ele pode ficar contra mim, né. Será que eu reprimo ele? Eu vou reprimir ele, tá. Vou reprimir pra ver. Preciso ir agora? Tá bom, ele foi, gente. Ele foi lá fazer a missão. Vamos cuidar dela aqui que ela não tá nada bem. Deixa eu só fazer ela ir no banheiro. E aí a gente vem aqui, ó. E a gente precisa cozinhar algo. Porque eu perdi aquela comida que eu tinha feito de manhã, né. Então vai aí, mana. Ela precisa tomar banho também, porque ela tá muito fedida. E ela precisa arrumar todas essas coconhas aqui. Gente do céu. Não tá fácil. E ela precisa fumar também. Meu Deus do céu. Não, acho que ela não tá precisando ainda. Quando ela tiver uma grana, eu vou pedir pra ela contratar uma empregada aqui pra limpar aqui. Porque ela não vai limpar nada, gente. Ela, a rainha, não vai limpar nada. Hoje é o dia da loteria e eu vou tentar jogar. Onde que compra mesmo? Usando o computador ou o telefone. Mas em que parte do telefone, gente? Eu vou... É mil simoleons ou dez simoleons? Porque se for mil também não vou comprar nada desse bilhete aí. Depois eu vejo. E, gente, eu vou chamar o pessoal da Gangue pra colocar mais missões, né? Eu vou chamar esses daqui. O Leroy não vou chamar não, porque ele já tá numa missão. O resto eu vou chamar. Venham aqui que vocês precisam trabalhar. Eu não quero trabalhar, mas vocês precisam. Já está aqui. Valéria V já está aqui. Aff, Maria. Onde que ela está? Cadê a Valéria? Nossa, mas tá longe. Pra Didel, né? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, miga. Assim fica difícil. O louco tá triste. Será que ele perdeu a missão? Poxa, mais um perdeu a missão. Aí fica difícil, hein? E não tá aparecendo nada de missão ali. Não consigo ver. Oh, que droga. Queria conversar aqui com ele. Mas eu acho que não tá aparecendo... Sei lá, não tá aparecendo várias coisas. Não sei porquê. Não tá aparecendo várias interações, sabe? Não sei porquê. Será que é porque ele tá triste? Eu acho que não, né? Acho que é bug mesmo, talvez. Não consigo pesquisar o romance também. Maria, que chato isso. Ele não gosta de mulheres. Eu achei que ele era... Ele era marido da Tiana. Será que é o plot? Não. Poxa. Eu fiquei surpresa. Eu achei que ele era marido dela. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo socializar com nenhum deles sobre a gangue. Só planejar trajes. Então eu vou planejar o traje dele. Que daí desbloqueie mais coisas. Pra ver se dá certo, né? Eu sei que assim faz mais sentido, né? Fazer parte de uma gangue. Mas eu quero algo bem... Sabe? É... Como que é que se diz, gente? O negócio italiano. Mafia italiana. Eu quero uma coisa bem assim, bem chique. Todo mundo vai de socialzinho pra minha casa. Claro que eu vou ter que planejar de todo mundo. Mas planejei de dois já. Todo mundo vai de socialzinho na minha casa. Gostei. Esse moço não está com a roupa que eu coloquei. Mas, credo. Fui lá, tive todo o trabalho de planejar o traje. Ele não colocou. Mas eu acho que é bug mesmo, pessoal. É... Vocês sabem que eu já tive esse bug de não aparecer todas as interações, né? Que eu acho que é de algum desses mods que eu tô, viu? Que antes eu não tinha esse bug, não. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu sei que foi meio caótico. Mas a gente tá aprendendo a mexer com as gangues. Então a gente se vê na próxima. Na próxima a gente mexe melhor no próximo episódio. E ver se dá realmente lucro. Porque dessa vez o Leroy não conseguiu nada. E eu não consegui ver se o louco conseguiu alguma coisa com isso, né? Eu acho que eu vou fazendo off uns clientes pra ir mais rápido, né? E aí a gente vai moldando a historinha. Se vocês têm dicas aqui. Querem fazer alguma coisa. Não esqueçam de comentar. Então vão deixando o like. Se inscrevendo no canal. E é isso, pessoal. Vou indo nessa. E tchau! 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 Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.